Oi e aí galera tudo bem com vocês aqui é o Luan desta vez eu comprei um fone um fone da philips Bluetooth galera é um fone usado usado entre aspas alguém que comprou e devolveu paguei bem barato paguei aí uns duzentão esse fone custa uns 300 e pouco como ele é usado né foi devolvido então eu paguei barato vamos lá eu abri aqui a caixa rapaziada vocês estão vendo aí que não tem plástico plástico bolha não veio nada viu só a caixa do fone tá aí philips headphone 5.000 séries duas horas de bateria top mano olha aí e a caixa tá intacta apesar de ser um produto que foi devolvido né sei lá de repente o cara comprou não gostou e devolveu na hora tá aí ó vem até com o selo aqui gente ó graças a você esse produto terá uma vida nova Amazon quase novo vamos lá resolvi arriscar e comprei esse fone aí vamos tirar vamos abrir a caixa aqui vamos lá e até aqui galera se aproximar mais para vocês aqui ó tá aí graças a você esse produto terá uma vida nova Amazon quase novo quase mas a caixa tá perfeita vamos lá bom pessoal tá aqui galera aparentemente eu tô vendo aqui que tá novo olha ali ó veio o manual manual mas rapaziada mas rapaziada mas cadê os cabos e galera não viu cabo só veio só veio manual não veio os cabos que tem um cabinho que vem junto mas pelo visto não veio rapaziada veio só o fone e os manuais vamos lá tirei aqui galera olha aí o fone rapaziada sem nenhum arranhão sem nenhum arranhão tá topzera e tava escrito ali é quase novo mas tem nada de quase novo não mano tá novo novo olha aí estão vendo aí ó zero bala zero bala zero bala e vamos olhar daqui vamos vir aqui ver tá aí rapaziada a pessoa que comprou devolveu na hora comprou chegou não gostou devolveu tá aí rapaziada ó aos botões mais uma vez aqui mais uma vez aqui mais uma vez aqui ó e o senhor rapaziada galera eu vi muito reviews eu vi muito reviews aí muito muito unboxing desse fone e ele realmente é um fone muito bom e a bateria dura dura bastante não acaba rápido a bateria entendeu bateria dura aí uma semana então é muito bom lembrando aqui para você usar esse fone você tem que baixar o aplicativo no teu celular da philips para poder usar esse fone tá rapaziada tem que baixar o aplicativo da philips para você usar o fone o fone é muito bom muito bacana vale muito a pena paguei duzentão é um fone quase novo é um fone que foi devolvido então vale a pena rapaziada um grande abraço para vocês fui